Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Neto, mecânico proprietário da auto-mecânica Águia em Sinop ou Águia Auto-Mecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDM, Bastidores da Mecânica o seu canal, este que será o seu canal preferido de mecânica pessoal de automóveis no Youtube, beleza? Então já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal se você não for inscrito e já compartilha nas suas redes sociais hoje nós vamos falar de um tema, falar não, vamos mostrar só um tema que está bem em voga na mecânica hoje em dia que é o câmbio automático é pessoal, mas a gente não vai revisar o câmbio automático acho que quem acompanha o canal sabe que eu algum mês do ano a gente fez um curso de câmbio automático eu e o menino chinesse e aí nós temos o câmbio de Hilux queimado aqui e aí eu queria saber o seguinte, eu queria mostrar para vocês o seguinte, nós vamos desmontar ele para a gente fazer uma avaliação se dá para consertar o câmbio e para botar em prática o que a gente aprendeu naquele curso pois daquele curso até hoje, graças a Deus, não teve tempo de dar essa paradona para poder fazer esse tipo de serviço, bastante correria aqui ó, vamos dar uma olhada aqui no menino chinês desmontando o câmbio esse pessoal na bancada é o câmbio automático da Hilux, beleza? é esse câmbio, eu tenho a Hilux dos anos de 2005 a 2011 para 12 mais ou menos esse câmbio aqui, ele tem a vareta para ver o nível aqui é o local da vareta aqui ela vê o nível do óleo do câmbio esta peça é o kart essa outra peça aqui pareceu um labirinto do Centauro é o corpo de válvula do carro e aqui está o câmbio o conjunto, o módulo, o componente do câmbio em si ó menino chinês falei menino chinês dá um joia para a galera aí fica até o joia dele, é o Hilux de mim isso é um homem de ouro, meu Deus do céu não troca por nada nesse mundo e aqui nós estamos soltando o câmbio o que nós vamos fazer nesse câmbio, pessoal? a gente aprendeu, fez o curso para dar manutenção nos câmbios temos o manual desse câmbio o que a gente vai fazer agora? vai desmontar ele e vamos fazer uma avaliação opa, perdeu o fio ali vamos fazer uma avaliação fazer uma avaliação do que está acontecendo neste câmbio beleza? então é isso aí vamos, assim que terminar essa desmontagem aqui a gente vai ver toda a visão explodida desse câmbio falou? bora lá então é isso aí galera estamos aqui prosseguindo com o BDM de hoje nós temos aqui uma Toyota Rilux 3.0 D4D aquela primeira geração da famosa Pitbull a Toyota rompeu paradigmas com o lançamento desse carro aqui na época, pessoal foi um sucesso de mercado faltou caminhonete no mercado faltou caminhonete na sucessionária inclusive pela beleza dessa caminhonete que ela rompeu era aquele modelo esse modelo aqui esse modelo aqui antecedeu o Pitbull de 2005 e na época aumentou a vida das concorrentes porque todo mundo botou na cabeça que ele é uma caminhonete não tinha Rilux começava a comprar Ranger S10 sabe disso? pois é e aí o pessoal ficava desanimado e aí teve um analista de mercado na época que falou que isso seria negativo pra Toyota porque as pessoas queriam mudar de carro e pegavam uma uma outra marca e às vezes não ficava satisfeito mas enfim são coisas causos do mercado da história do mercado automotivo temos aqui essa Rilux pessoal está fazendo a revisão brutal ó folga no semi-eixo caixa de direção folgada e com vazamento cubo folgado a parte de freio chegou no ferro bucha pivô o pivô furou a coifa o carro o carro terra dentro está rangindo e está rangindo e com folga a gente precisa fazer aquela revisão brutal aqui da caminhonete é uma negociação ainda essa caminhonete ela está em outro sabendo vamos ver se será autorizado fazer tudo ou parcialmente ou o que o cliente vai autorizar aí e esse carro aqui como eu comentei com o cliente agora ele veio aqui eu comentei com ele essa Rilux 2005 que essa geração está bem procurada pela robustez do carro mas como eu disse eu vejo uma propaganda da Toyota só uma Rilux supera uma Rilux pessoal e aqui a gente tem essa caminhonete que está bem visada procurada porque ela é um tratorzinho que nem aquela 2.8 nem a garbosa e aqui uma SW4 pessoal fazendo a revisão troca de óleo filtro na revisão leve e nesse caso aqui foi removido o tanque pessoal para fazer a limpeza do tanque e esse é o alojamento do tanque dela fica presa aqui nesses suportes ele tirou o tanque aqui ó fietinho fazendo o freio traseiro cliente nosso comprou vamos ver se ele autoriza fazer o freio do carro dele aí que você você já conhece o nosso protocolo de atendimento vai ser lavado limpo higienizado para fazer todo o procedimento de no freio do carro tranquilo e calmo é isso aí então pessoal falando da do das das gerações da Hilux mais ou menos é isso aqui a minha a garbosa esse modelo vigorou de 92 até 2001 em 96 para 97 a suspensão dianteira passou a ser bandeja que até essa época era molejo da dianteira tinha munhão igual de bandeirantes da dianteira só que era muito dura essa Hilux e aí ela passou a ser bandeja aí em 2001 para 2002 foi lançada a Hilux 3.0 turbo e aspirada temos um exemplar aqui esse aqui é um uma Hilux 3.0 turbo o mesmo motor da SW4 da época com injeção eletrônica essa caminhonete ficou em linha de 2001 a 2005 e em 2005 tivemos uma grande mudança na Hilux é um carro totalmente diferente pessoal a Toyota propôs essa nova categoria de caminhonetes premium de picapes premium e se transformou em uma das picapes mais vendidas do Brasil superando até mesmo a líder de mercado na época que era S10 hoje tanto a Toyota como a S10 dividem a liderança dos mercados vendendo sempre acima de 3 mil unidades por mês ambas então é isso pessoal Hilux 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 na revisão brutal beleza só para não perder o costume não se esqueça se inscreva no canal ativa o sininho dá o gostinho dá o like no vídeo e compartilha suas redes sociais tranquilo bora lá BDM no ar e aqui pessoal o câmbio automático da Hilux desmontado já viu o câmbio de automático desmontado pois é veja isso então a gente fez o curso esse câmbio está com cheiro de queimado pessoal e tudo que a gente viu no curso tem nesse câmbio muito bom né agora falta o desafio de revisar ele revisar para ficar bom esse aqui é o conjunto de pacotes os freios cadê a engrenagem e cadê a engrenagem ravinho é uma engrenagem que tem ela faz de 6 velocidades se eu não me engano olha ela aqui menino chinês ela tem a solar a planetária e essa engrenagem aqui eu tenho que desmontar ela para a gente ver certinho para explicar para vocês ela faz 6 velocidades pessoal é impressionante essa tecnologia a gente fez um curso um câmbio automático da GM da década de 90 o câmbio mas tudo que tem naquele câmbio lá tem nesse aqui claro um pouco mais avançado né mas os princípios que a gente aprendeu naquele curso deram muito certo e a gente vai agora fazer a avaliação para ver o que aconteceu nesse câmbio e descobrir o defeito e a possível solução desde que obviamente compense financeiramente não é mesmo essa outra engrenagem aqui faz parte aqui da Raminor também e aqui estão as marchas esse conjunto aqui esse pacote aqui chamado é aqui que está as marchas do carro cada engrenagem dessa aqui tem uma função desses freios como é que eu vou explicar para vocês pessoal é um pouco complexo o câmbio automático é complexo pessoal não é qualquer um que mexe mesmo não o freio para para que a outra engrenagem trabalhe e vou resumir com duas palavras parabéns pessoal Chevrolet S10 sabe que serviço que ela acabou de fazer nessa roda aqui o borracheiro foi mexer no pneu quebrou o parafuso o parafuso rodou dentro do cubo ficou solto aí a gente teve que soltar dois parafusos e trocar eu vou ali procurar o parafuso que eu acabei de chegar na oficina e o serviço estava aqui já já está até pronto até saindo o derivador eu vou tirar ali vou procurar o parafuso que foi trocado para mostrar para vocês ali como é que fica o parafuso quando roda dentro do cubo e aí você tenta soltar com a chave a porca roda e não e não e o parafuso não solta beleza deixa eu procurar ali e já voltamos a falar sobre isso então pessoal como eu estava falando da S10 olha o defeito da S10 aqui foi numa borracharia mexendo o pneu e o povo não faço ideia o que eles fizeram lá e não conseguiu tirar o pneu fora o cliente trouxe aqui que era o cliente nosso e olha o parafuso esses dois parafusos que tiveram que ser substituídos e o grande vilão da situação foi este parafuso aqui ele soltou também nessa fresa aqui ela encaixa no cubo do veículo ao encaixar o cubo do veículo ela fica presa lá e você solta a porca certo muito bem esse parafuso por algum motivo ele banguelou a fresa como a gente fala na gíria banguelou perdeu todos os dentes e aí na hora de ficar na hora de ficar soltar a porca ao invés de soltar o parafuso para ficar preso e rodar a porca parafuso ficar preso e roda a porca não a porca prendeu aqui e rodava o parafuso dentro do cubo isso indica o que? que essa porca deve ter sido colocada torta ela pegou travou no parafuso para sair por isso estragou a rosca perceba a diferença aqui ó a rosca travou a rosca e a rosca fez com que essa travada da porca no parafuso fez com que ele se desce aqui no local indevido que era a fresca e vai no cubo e isso gera um transtorno pessoal mas aqui na águia temos uma gaiver aqui e conseguiram soltar o parafuso mesmo rodando agora você imagina a situação estou com essa rai-luga aqui fazendo a revisão vamos falar sobre ela aqui está o parafuso o cubo está aqui atrás só que aqui na frente pessoal está o pneu do carro o pneu do carro fica aqui na frente e você só tem aquele espacinho ali da roda para soltar esse tipo para resolver esse tipo de problema e o pessoal aqui foram tudo penteado na hora deles e tiraram o parafuso e trocaram a porca e solucionaram o problema beleza pessoal galera deixa eu fazer um alerta sobre esse tipo de canal como o meu aqui no youtube pessoal é assim o meu intuito principalmente o meu maior intuito qual que é que todos vocês ouvintes donos proprietários de veículos entusiastas vocês tenham conhecimento técnico da parte mecânica para que vocês não sejam enganados por profissionais mal intencionados entendeu e não é para vocês fazerem em casa não tá dá uma olhada o ambiente aqui pessoal olha a estrutura de serviço de ferramental de segurança não tem como você fazer serviço em casa por mais que você ache que é fácil é só sujeirinha é só apertar um parafuso eu vi no youtube porque eu estou dizendo isso pessoal porque infelizmente morreu uma pessoa fazendo um serviço num carro aqui em Sinop no final de semana foi fazer um serviço no carro não tomou as devidas precauções de segurança deitou embaixo do carro colocou o macaco o carro escapou esmagou o peito da pessoa e veio a óbita então pessoal muito cuidado quando vocês for mexer no seu carro em casa serviço que tem que deitar embaixo do carro não faça entendeu pneu você vai trocar o pneu do seu carro isso tem que fazer obviamente você coloca o step embaixo do carro tira o pneu que está sendo trocado coloca ele embaixo do carro obviamente pega aquele step e coloca no carro sempre faça isso em casa em uma oficina tem o cavalete tem cavalete tem elevador tem macaco hidráulico de vários modelos então cuidado pessoal cuidado não é porque aparenta ser fácil que é fácil é muito melhor você pagar para um profissional honesto um profissional decente fazer do que você fazer em casa acontecer uma tragédia como essa isso é uma tragédia pessoal um homem de 35 anos inclusive a filha dele estuda com o meu filho na escola adventista e uma família foi infelizmente foi destruída agora essas fatalidades da vida mas pensem sempre em fazer em não fazer em casa esse tipo de serviço porque profissional é profissional galera beleza por mais que aparente ser fácil o serviço porque é fácil quando se sabe quando se sabe tudo é fácil quando não sabe às vezes você toma precauções inadequadas e podem botar a sua segurança a sua integridade física ou até mesmo a sua vida em risco tranquilo? fique esse alerta aí pessoal e com essa notícia triste aí encerramos esse BDM infelizmente mas vale o alerta aquele abraço força para essa família que está de luto tamo junto e aí e aí e aí Obrigado.